Você quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio, então vem pra cá, vem pra Blumenau, porque aqui tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas, com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping. Dá só uma olhada. No Vale Auto Shopping tem praça de alimentação, é aberto de domingo a domingo e aqui você encontra as melhores lojas, com ofertas incríveis. O seu próximo carro, você vai encontrar aqui no Vale Auto Shopping, Blumenau, BR470, é no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. Carro B10, na primeira loja, carro B10 na automóvel e seminovos, que preparou duas ofertas. A primeira é este Gol 1.6, é um motor VHT, é um Highline Flex 2015, ele é completo com bancos de couro por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. A segunda oferta é da automóvel e seminovos, este Kia Picanto 1.0 é um Flex, o ano dele é 2012, ele é completo com airbag por R$ 34.700, eu disse, apenas R$ 34.700. Carro B10, agora na efetiva, veículos que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda CR-V X-L, câmbio CVT, motor 1.8, o ano é 2016, ele é completo com câmbio automático, bancos de couro por R$ 91.900, apenas R$ 91.900. A segunda oferta é da efetiva, veículos, este Nissan Kicks 1.6, ele é um Flex Limited 2017, é completo com bancos de couro, mas câmbio automático por R$ 86.900, apenas R$ 86.900. Carro B10, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda Civic XR 2.0, o ano é 2014, este é câmbio automático, mais teto solar, bancos de couro, vai com kit multimídia por R$ 66.900, apenas R$ 66.900. A segunda oferta é do Boni Multimarcas, loja integrante do Vale Guelto Shopping de Blumenau, este Golf Sport Line 1.6, 2011, com bancos em couro, mais teto solar, airbag, ABS, ar digital, por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. Carro B10, agora na VIP Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é esta Honda HR-V XL, câmbio CVT, motor 1.8, o ano é 2016, é câmbio automático, motor 1.8, bancos de couro, completa, único dono de R$ 95.900, por R$ 89.900, apenas R$ 89.900. A segunda oferta é da VIP Car Multimarcas, esta Volkswagen Tiguan 2.0, motor TSI, o ano é 2011, câmbio automático, bancos de couro, é completa, por R$ 64.900, apenas R$ 64.900. Carro B10, agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Renault Clio Campus, 1.0, completo 2011, de R$ 23.900, por R$ 21.900. A segunda oferta é este Figa de Palio 1.6, é um Essence Dual Logic, o ano é 2013, de R$ 37.900, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. E se você ligar agora para o telefone que está na tela, a Auto Blue Multimarcas faz uma condição especial para você, não perde tempo. Liga agora, Carro B10, agora no Pofo Rick Auto Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Renault Duster, outdoor completa, é uma 1.6, 2015, com apenas 40 mil quilômetros rodados, de R$ 51.000, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. A segunda oferta, do Pofo Rick Auto Multimarcas, este Chevrolet Cruze, ele tem 1.8, câmbio automático, o ano é 2016, com apenas 14 mil quilômetros rodados, de R$ 72.900, por R$ 70.900, apenas R$ 70.900. Carro B10, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Figa de Fremont, 2.4, completa 2014. Bancos em couro, interior caramelo, câmbio automático, capacidade para sete lugares. Esta vai com teto solar, o ano é 2014, por R$ 82.900, R$ 82.900. A segunda oferta, da Vale 10 Multimarcas, este Hyundai Veloster, 1.6, 2013. Este vai com bancos em couro, mais câmbio automático, mais teto solar, por R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Carro B10, agora na Berlim Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira oferta, da Berlim Multimarcas, este Renault Logan, expressão 1.6, 2016, com apenas 19 mil quilômetros rodados. Ele é completo, por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900. A segunda oferta, este Hyundai Elantra Giguel Este, 1.8. O ano é 2013, ele é completo, por R$ 59.900. Apenas R$ 59.900. Carro B10, agora para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Galto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, na Top Car. E a Top Car preparou duas ofertas. A primeira, este Peugeot 3008, é um Griff 1.6. Ele é um turbo, com apenas 38 mil quilômetros rodados. O ano é 2015, vai com teto panorâmico, por R$ 74.900. Apenas R$ 74.900. A segunda oferta da Top Car, este Hyundai ix35 2.0, é um câmbio automático. O ano é 2016, com apenas 17 mil quilômetros rodados, por R$ 89.900. Apenas R$ 89.900. Então, você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Vem para cá, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Que tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para cá, vem para cá.